...aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da segunda sessão legislativa ordinária da vigência da legislatura. A presidência solicita que os senhores e senhoras deputadas façam seu registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 72 do regimento interno, despesa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. O ofício da CEMIG informando o requerimento 926, deputada Nayara Rocha, do qual informa que o município de Zona Lapa está previsto para o período de 23 a 27, de investimento de R$ 1.718.000,00. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento de R$ 3.732,00, de autoria do deputado Gil Pereira, deputado Bosco e Adriana Alvarenga, em resposta sobre a superintendência da política minerária, energética e logística da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Sede. O ofício da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário. Desculpa. Prestar informações relativas ao requerimento 4.476,2023, de autoria do Ricardo Campos. O ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações de requerimento número 4.473,203, de autoria do deputado Ricardo Campos. O ofício da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.483,2023, da comissão. O ofício da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.448, em resposta à SEMIG, anunciar investimento em alta tensão de aproximadamente 53,2 milhões em obras no período de 23 a 27, no município de Nova Resende. Passa a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.2.6, barra 2.23, primeiro turno, institui a política estadual de incentivo de implantação de barraginhas ou bacias de captação de águas pluviais. Deputado Jean Freire, relator, deputado Gil Pereira. Parecendo o primeiro turno para a lei nº 3.2.6. Doutor e deputado Jean Freire, a proposição em EPI institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacias de captação de águas pluviais. O projeto foi distribuído às Comissões de Justiça e de Minas e Energia, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Financeira e Orçamentária. Em exame preliminar, a Comissão de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, oitavo, do regimento interno. Em fácil exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei 3.2.6, em primeiro turno, na forma substitutiva nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2. Institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas e de captação de águas pluviais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica instituindo a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas e de captação de águas pluviais. Parágrafo 1º. Para os efeitos do dispositivo nº 2, considero essa barraginha de captação de águas pluviais, também denominada bacia de acumulação, o pequeno açude, escravado em área antropizada de propriedade rural ao longo de estradas vicinais e de talvegues secos para retenção de água de enxurrada. Artigo 2. São objetivos da política estadual de que trata essa lei. Reduzir o escoamento das águas pluviais, aumentar a infiltração das águas pluviais no solo, controlar a ocorrência de inundações, minimizar os problemas sazonais de escassez de água, permitir que a água acumulada das barraginhas seja utilizada diretamente pelos proprietários rurais, estimular a pesquisa, desenvolvimento e a troca de saberes de tecnologia social aplicada e recuperação hídrica. É vedada a construção de barraginhas e cursos de águas perenes, intermitentes ou em áreas de preservação APP, no interior de Voraçoras, nas grotas e barragens profundos em costas de inclinação acima de 12 graus. Para cumprimento dessa lei, contratos, convênios e instrumentos similares com entidades de direitos públicos, privados e consórcios. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Sr. Presidente, solicito vistas sobre esse parecer, sobre o projeto, para a gente poder discutir melhor. É regimental. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições. Vou passar a presidência para o deputado Bim para ler o requerimento de nossa autoria. Assumindo os trabalhos desta comissão, para apreciação, requerimento de comissão número 10.424 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, o deputado que este subscreve, requer nos termos do artigo 103, terceiro, inciso C, do regimento interno, que seja formulado o voto de congratulação com o Ministério de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, pelo licençamento e o Plano Nacional de Transição Energética de 2024, data de 26 de agosto. E requer, ainda que seja dada ciência e manifestação ao ministro Alexandre da Silveira, em gabinete arroba mme.gov.br. Sala de comissões, 26 de agosto. Assina, deputado Gil Pereira, nosso presidente. Para discutir? Para discutir, nosso líder, Gil. Não, é só mesmo para parabenizar, é um programa realmente nacional e vai ajudar muito em geral. Isso é para parabenizar o ministro Alexandre da Silveira por esse plano, que realmente é um plano robusto e que vai dar muitas oportunidades de empregos no nosso país. Essa congratulação vem como reconhecimento do trabalho exercido pelo nosso ministro. Sendo assim, coloco em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o requerimento de comissão número 10.424, barra 2024. Devolvo a presidência ao nosso líder, Gil Pereira. Obrigado, presidente Binha. Ricardo Campos, sentindo o senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado subscreve, é que avançaria no ser do artigo 63, três alinados ao regimento interno, seja encaminhada à comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e ao ministro de Minas e Energia em Brasília e ao Ministério Público Federal e à Comissão dos Valores, pedido de providência para acompanhar disputa da Companhia de Cirurgia Nacional contra o grupo Ítalo-Argentino Termínio, envolvendo o controle da acionária da UZI Minas. Outro requerimento do deputado Ricardo Campos, seja encaminhada à Companhia Energética Minas Gerais sem meio que pedido de providência para quem manifeste sob atendimento aos pedidos de ligações de energia elétrica do Distrito Baixa Verde, no município de Dionísio, ou se serão incluídos no programa Luz para Todos. Um requerimento da deputada Amanda Teixeira Dias, o deputado que subscreve o sistema do artigo 100, combinado 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjunto com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para tratar da gestão de impactos na cota 762 do Lago de Fuma. Em discussão, os requerimentos. Os deputados que concordam para a ministra como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço o nosso amigo deputado Binda Mulance e o nosso amigo Adriano Alvarenga. Agradeço também a toda a nossa assessoria da casa. Muito obrigado, bom dia a todos. Vou rompendo. Então, vamos. Obrigado.